Música 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 Boas pessoal meu nome é o Ant e sejam bem vindos a mais um vídeo E desta vez Estamos a jogar um jogo que é Bater os nossos exes Nossos... Exes... Não sei como é que se diz mas... Este sou eu e supostamente esta é a minha ex Mas também posso ser esta gaja e este é o meu ex Mas como eu gosto de ser gajo né obviamente Senão não tinha maminhas de homem Espera os homens tem mamas Portanto vamos chamar esta menina Sei lá vamos lhe chamar Arminda porque não Porque é um nome que eu nunca usei Arminda lembras-te daquele portátil que tu me deste? Lembras-te dele E é assim Que eu trato as minhas exes Elas oferecem-me um portátil Eu chego ao pé delas lembras-te do portátil E é assim Por isso é que elas acabaram comigo Pá vamos lhe oferecer uma prenda Vamos lhe oferecer uma prenda porque Porque não né Espera afinal é ela que me oferece a mim Eu sei Hahahaha 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 O gajo cagou-se meu Portanto afinal Este aqui Pensava que estes aqui do lado esquerdo eram Esquedo Do lado esquerdo eram só dele E da direita eram dela Portanto Vamos lhe dar um caso Hahahaha 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 Ok isto é Isto é cocó COMO COMERDA Hahahaha 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 Este jogo é este não é mais o som do mundo A sério Vamos lhe dar uma prenda Toma uma prendinha Hahahaha 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 Este jogo não está correto meu Este jogo não está correto O que é isto? Hahahaha 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 Tipo não dá para perceber o que é que vai acontecer quando clicamos nas cenas Hahahaha Outra prenda Hahahaha 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 O que é isto? Ah é uma cena para um capacete Ou não? Hahahaha Hahahaha Vamos lhe dar um sapato? Vamos lhe dar um sapato amiga Hahahaha Tinha um sapato para te dar Uau Uau! Uau! Pessoal nunca façam isto às vossas ex-namoradas! Uma princesa! Um cartão de acrediton! Espera! Espera! Eu não tenho dinheiro! Ela tem! Agora vamos usar estas! Supostamente é ela que vai usar em mim! Portanto eu não sei se vou gostar da brincadeira! TELEEEEEE! High five! Querem ver? Ela vai ser atingida por qualquer coisa! Oh infinito! Eu sabia que eles iam dar um High Five! TELEEEE! 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 SERμηçi!!! 2 2 1 Pessoal tinha esquecido do sofá porque... se não... não expelisces o sofá não era a mesma cena... Avião! Vai largar bombas. Querem ver? Vai largar uma bomba. Vai fazer um coração. Vai fazer um coração. Oh que fofo. E agora... Ah... What? Vamos dar socos. É por isso... Tantaram! What the fuck? Isto é uma cadeira e há uma cadeira. Carajo! É a pior tortura que podem fazer a prende-me do outro A correr a volta Ele estava todo livre a correr a volta Este jogo é a melhor cena do mundo Ok Uh oh Eu ia dizer que ia cair um tubarão meu Eu ia dizer isso O que é isto? Isto é muito grússamo E por último Temos Esta silhueta que eu não sei o que é que deve ser Deve ser uma gaja não sei não estou percebendo Mas vamos cair nela mesma Damn O gajo Eeeeeee Lol Está certo